Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada irmão vascaíno, uma boa noite. Eu peço encarecidamente a todos para se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e por favor ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações relativas ao nosso conteúdo. Sem demoras, vamos para as notícias do Vasco da Gama, vamos falar sobre as nossas categorias de base, vamos falar também sobre Vasco da Gama e Botafogo e vamos encerrar o vídeo falando sobre a situação de reforços. A gente já pulou aí, lateral direito, chegando aí no Vasco da Gama. Então vamos lá, primeiramente, mandar o parabéns aqui para o Sub-20 do Vasco da Gama. Venceu com maestria hoje a equipe do Bangu por 3 a 0. O Sub-20 do Vasco da Gama, que tem dado muita alegria, emendou a sua terceira vitória consecutiva. Jogador em destaque, esse MT, jogador que veio do Volta Redonda e está arrebentando, está jogando muito. Em breve a gente vai ver vários talentos do Sub-20 integrando aí a equipe de Ramon Menezes. Podem esperar, meus amigos, amanhã, Vasco da Gama e Botafogo é o jogo da redenção, é o jogo da reabilitação. O Vasco vem de uma derrota trágica para a equipe do Atlético Goianiense, jogando dentro dos seus domínios em São Januário e amanhã é dia de dar a volta por cima. Esse jogo acontece às 20h30, com transmissão do Esporte TV para todo o Brasil, para o pessoal do Rio de Janeiro, será transmitido via Premiere. Nós faremos a narração dessa partida aqui no nosso canal. E, meus amigos, o Vasco terá aí oito desfalques, oito desfalques. Bom, Andrei não joga amanhã, certo? Outro jogador que não joga é o Vinícius. Carlinhos também não joga, Alexandre, como assim? O Andrei sentiu uma lesão na coxa direita na última partida e desfalca o Vasco. O Vinícius sentiu novamente a panturrilha. E o Carlinhos sentiu aí dores na coxa durante o treinamento de ontem. Então, esses jogadores aí, por medidas preventivas, não jogarão amanhã. Assim como Eleandro Castan. Castan não joga amanhã. Castan vai ser guardado para a próxima partida da Copa do Brasil, junto à equipe do Botafogo. Juninho também desfalca o Vasco da Gama. Não joga. Cumprindo aí a risca, a determinação da CBF e o protocolo de segurança de dez dias de isolamento, Lucão e Guilherme Paredes também não vão para essa partida. Então, esses serão aí os desfalques do Vasco da Gama. O Vasco deverá colocar a campo. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Miranda, Graça. Aí o Ramon tem uma dúvida, porque o Neto Borges treinou muito bem. Não se espantem se o Neto Borges começar no lugar do Henrique. Felipe Bastos, Marcos Júnior, Benítez, Igor Catatau, Cano e Tales Magno. Essa será a equipe do Vasco da Gama. Apesar do inúmero desfalques que a gente terá, é obrigação do Vasco vencer. Nos últimos dez jogos contra o Botafogo, nessa gestão do Alexandre Campello, repito aqui, cinco derrotas, três vitórias e dois empates. Isso é inadmissível. O Botafogo é o nosso freguês. O Vasco da Gama que está ali com jogo a menos. Na sexta colocação no Campeonato Brasileiro, o Vasco que emendou aí quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, com 12 gols feitos e sete gols contra, tendo cinco de salvo. É até positivo a campanha que o Vasco da Gama está fazendo dentro de tantas limitações que a gente tem. E meus amigos, com relação à situação envolvendo reforços aí, hoje na parte da manhã eu trouxe uma novidade que a fonte é a Bola VIP, belo site aí que fala sobre os clubes brasileiros. E o Bola VIP cravou o seguinte, que o Iago Pikachu está com seus dias contados. Não tem agradado o Ramon, o nosso Caio Tenório é considerado muito jovem e o Vasco busca aí um jogador para essa posição na lateral direita, porque o Vasco precisa se reforçar também. E o Vasco busca jogadores na Série B e jogadores aí na Série A. E o Vasco hoje intensificou as conversas aí com o lateral direito do Atlético Mineiro. O Marilton, jogador de 22 anos, esse atleta aí surgiu no Palmeiras. O Atlético Mineiro fez um investimento pesado, comprou esse atleta junto ao Mirassol e viria para o Vasco da Gama por um préstimo. Então é o jogador favorito aí para a lateral direita do Vasco da Gama. Outro jogador que a gente pôde apurar, que está desenvolvendo um bom trabalho na Série B e que o Vasco acompanha aí é o nosso Rainer, lá do Cuiabá. Então vamos aguardar aí porque possivelmente é muito provável que um lateral direito chegue aí para reforçar o Vasco da Gama. E às 21h30 a gente faz a live aqui no canal. Muito obrigado pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu, tamo junto.